Bom, boa tarde pessoal, boa tarde pontualmente, é uma hora da tarde, espero que todo mundo seja bem, espero que esteja bem com todo mundo. Meu nome é Marcos, eu sou o host desse webinário, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem, podem contar comigo que eu vou dar toda a assistência para vocês, eu já vou apresentar o nosso especialista de hoje, que é desse webinário de como acelerar os estudos e diagnóstico de Covid-19 com a plataforma de ELISA automatizada, que é o ELA, e é o Marco, nosso especialista de hoje, ele é formado em ciências biológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele fez o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo no Departamento de Fisiologia Geral do Instituto de Biosciências, ele fez um pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas na USP, no Departamento de Imunologia, e ficou um ano na Vanderbilt University como associado de pesquisa, e desde o final de 2018 ele tem trabalhado como especialista de produtos na Pensabio, sendo responsável pelas áreas de imunologia e biologia celular. E antes que a gente possa efetivamente começar o webinário, eu gostaria de combinar com todo mundo, qualquer dúvida, qualquer discussão que vocês tiverem, mandem aqui no chat, escrevam, que eu passo para o Marco e a gente discute ao vivo, né? Não vamos deixar as dúvidas para o último e para depois, porque ele consegue discutir tudo de uma maneira mais dinâmica. Então, tendo dito isso, por favor, Marcos, vamos dar início ao nosso webinário, deixa eu liberar aqui para você o compartilhamento de tela. Beleza. E vamos lá. Valeu. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, agradeço antes de mais nada a presença de todo mundo, tá? Eu sou o Marco Lapa e vou falar um pouquinho do ELA e algumas aplicações específicas para o estudo da COVID, do SARS-CoV-2, né? Como o Marcos falou, vamos, quem estiver tendo qualquer tipo de dúvida, pode ir escrevendo no chat, a gente vai abrindo, vai discutindo, eu acho que fica um pouco mais dinâmico e aí não passa, porque às vezes alguém tem uma dúvida e que a outra pessoa nem sabia que aquilo era uma dúvida para ela, mas é interessante, né? Então, ajuda na conversa, ajuda na discussão, tá bom? Vamos lá. Bom, começar falando um pouquinho, só dando uma contextualização do cenário global da COVID-19, eu atualizei esses números ontem, tá? Então, a gente tem hoje, vai, um pouquinho mais de 6 milhões e 500 mil infectados no mundo, com um pouco mais de 386 mil e 700 mortes, mas também temos mais de 2 milhões e 640 mil recuperados, então, é uma doença importante que causa um estresse na saúde pública gigantesco e aí a gente tem um problema aí que não é simplesmente de quem está morrendo da doença, mas a ocupação de leitos e fazendo com que as outras coisas que sempre aconteceram e continuam acontecendo fiquem com problemas, gera um detrimento para esses outros eventos, vai, problemas de saúde variados, acidentes, enfim, tá? Isso aqui é só uma atualização, só para mostrar também a curva do Brasil em relação dos Estados Unidos, que é algo que a gente tem sido muito mostrado, muito comparado, né? Infelizmente, hoje a gente está, o Brasil está no segundo lugar do número de mortes no mundo, né? Não um número por milhão, mas um número absoluto, que de qualquer jeito é uma coisa muito triste, né? Isso aqui, na verdade, é o número de infectados, tá? A gente tem muita ciência sendo feita de forma muito rápida, a gente está tendo avanços que a gente, em tempo que a gente nunca teve, produção de vacina, pesquisa, desenvolvimento, então, esse é um ponto que a gente tem que pensar que é positivo nessa história toda, tá? Eu acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio também. Bom, o que, um ponto importante, eu até usei isso no último seminário que eu apresentei, que eu falei um pouquinho, o que que diferencia, né? O desenvolvimento da doença entre diferentes indivíduos, porque que está claro que certas pessoas desenvolvem a doença de forma mais severa, de forma menos severa, mais branda, isso está acontecendo, não está exatamente claro o porquê, o que tem a ver. Bom, então, assim, o que que a OMS já conseguiu determinar, de fato, né? Sobre elementos que podem diferenciar o desenvolvimento da doença. Primeiro, a idade, né, para os idosos, 60 ou mais anos de idade, problemas de saúde relacionados à pressão alta, problemas cardíacos, problemas pulmonares, diabetes, câncer, obesidade, são comorbidades prévias que podem favorecer ou não o quadro de gravidade da doença. Só que tem um detalhe, qualquer pessoa pode pegar Covid-19 e ficar gravemente doente. Esse é um ponto que não está, vamos dizer assim, não está dentro da distribuição normal pessoal, tipo uma pessoa de 18 anos atlética ficar doente gravemente, mas aconteceu, tem acontecido. Da mesma forma que tem casos de pessoas com 90 anos de idade, com mais de uma comorbidade, que se recuperou muito bem ou que nem chegou a ter uma situação mais grave. Então, assim, é uma doença multifatorial que a gente precisa entender muito bem o contexto de saúde da pessoa para conseguir acessar melhor e ter uma ideia melhor do prognóstico da evolução da doença. No seminário passado eu falei um pouquinho sobre o perfil imunológico relacionado à imunofenotipagem das células. E aqui a ideia, na verdade, é falar um pouquinho da análise das citocinas que estão presentes no organismo dessa pessoa, a produção de citocina. O Centro de Monitoramento Imune Humano, no Monte Sinai, eles estão usando os dados, estão usando o sistema ELA, né, que tem dados de qualidade clínica, e em tempo real, tá, você tem resultados em 75 minutos, tá? Para entender se uma resposta imunológica ao Covid está se tornando mortal. Essa resposta inflamatória exacerbada do organismo contra um patógeno ou um estímulo externo pode levar a uma produção descontrolada e deletéria de citocinas pró-inflamatórias, com rápida evolução e alta mortalidade. Gente, do que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de uma coisa exatamente nova, já foi vista em outros casos, mas é esse conceito da cytokine storm, essa tempestade de citocinas, tá? Basicamente é um, é o que eu falei, é uma produção descontrolada de citocinas pró-inflamatórias que vão levar, se não for regularizada, se não for realmente controlada, seja o próprio organismo conseguindo da pessoa fazer um controle disso, ou uma intervenção médica, uma intervenção medicamentosa, leva à falência de órgãos e eventualmente ao óbito, tá? E um problema bastante considerável nisso é que ela tem uma rápida evolução. Então, o tempo em que você consegue ter esse tipo de informação é muito, muito importante. O que eu quero dizer com isso? Você poderia fazer um ELISA, fazer uma dosagem convencional das citocinas de um paciente, só que a gente tem um tempo hábil para isso, que talvez não seja o adequado na hora de tomar decisões clínicas, né? Sobre que remédio entrar, que remédio não colocar, enfim, essa agilidade, essa precisão é fundamental, tá? Esse artigo aqui, chinês, desse King Ye, do grupo do Mao, foi publicado no finalzinho de março, tá? E é basicamente uma revisão com dados já obtidos, uma revisão bibliográfica de dados clínicos, tá? Falando da patogênese e do tratamento para o cytokine store na COVID-19, como que ela está surgindo, o que está induzindo esse cytokine store, e ele sugere alguns possíveis tratamentos, tá? Basicamente, uma infecção viral, né? No caso aqui, vamos pensar no SARS-CoV, né? Ele vai fazer uma ativação, um processo inflamatório muito exacerbado, ativando célula dendrítica, macrófago, fazendo com que haja uma produção excessiva de quimiocinas, fazendo um recrutamento de células muito grande, a gente tem que considerar que a localização principal, já foi visto que o vírus pode se ligar a células de diversos sistemas, eu vi ontem alguma coisa sobre músculo cardíaco, inclusive, mas o padrão é que haja uma localização na garganta, nos pulmões, nas vias aéreas superiores do indivíduo, e ali vai fazer um recrutamento de células muito grande, tá? E após esse recrutamento, uma produção local de citocinas muito alta, tá? Aqui só exemplificando, TNF, interferon, alfa e beta, IL-6 e IL-1 beta, que são citocinas que vão fazer o quê? Vão estar fazendo o estímulo de células T, células pulmonares endoteliais, as células epiteliais e endoteliais, e vai estar induzindo o quê? Vai estar induzindo apoptose nessas células no pulmão, tá? E isso vai gerar uma complicação bastante grande no quadro da pneumonia, do problema respiratório. Esse quadro aqui embaixo, na verdade, são possíveis intervenções, tá? Só, por exemplo, corticosteroide, diversos medicamentos para inibir a produção, ou antagonistas, vamos dizer assim, do receptor mesmo, para IL-1 beta, IL-6, TNF, enfim, a própria cloroquina atuando e diminuindo TNF e IL-6 aqui, diversos medicamentos que estão sendo testados, purificação de sangue para tirar um pouco das citocinas, são diversas intervenções que eles sugerem que poderia estar melhorando o quadro desse processo inflamatório exacerbado, que é o cytokine storm, tá? Esses aqui são, nesse artigo, esses são as citocinas que foram detectadas estando em maior quantidade, a maior parte dos pacientes, tá? Então, IL-1 beta, interferon gama, IP-10, MCP-1, IL-6, IL-8 e TNF-alpha. Então, são as citocinas que estariam relacionadas principalmente com, seriam os principais marcadores, vai, vamos botar assim, dessa cytokine storm e desse direcionamento da resposta inflamatória para esse quadro, que é um quadro, obviamente, indesejável. No trabalho, então, ele sugere exatamente essa correlação, tá? Entre o perfil das citocinas produzidas e a severidade da doença da COVID-19, tá? Sugere também que uma rápida intervenção para regularizar a resposta. Pode aumentar muito as chances de um bom prognóstico. Então, isso a gente, o que que isso sugere? Sugere que uma plataforma que seja muito rápida e precisa como ela poderia ser utilizado. Vale ressaltar que o ela já é utilizado na Europa e nos Estados Unidos para diagnóstico, tá? Aqui no Brasil ele não é usado para diagnóstico ainda, ainda não tem a visa para isso, mas ele já é utilizado como diagnóstico em outros países, tá? Então, assim, uma ferramenta como essa, que te permite, eu vou mostrar um pouquinho, eu vou apresentar agora para vocês um pouco do equipamento, do sistema, dos detalhes dele, vocês vão ver que, além da possibilidade de ter uma resposta muito rápida, ela é uma resposta muito consistente, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. O ela, esse equipamentozinho aqui, tem o tamanho de uma caixa de sapato grande, ou talvez uma TVzinha pequenininha, mas ele é um equipamento super versátil, super robusto, portátil, tá? Ele é plug and play, é tirar da caixa, ligar na tomada. Ele vem, obviamente, com um notebook, enfim, mas é um equipamento super simples, ele não tem parte fluídica interna, então, assim, ele é muito prático, tá? Ele permite o quê? Corridas de alta performance, tá? Para medidas de proteína altamente sensível, quantitativa e reprodutível. Existem formatos, tanto para um único analito, ou vários analitos ao mesmo tempo, então ele pode ser um singleplex ou um multiplex, tá? Ele tem uma operação muito simples, eu acho que isso é um ponto que contribui muito para a utilização dele na clínica, não apenas na bancada, na pesquisa, mas também na clínica, tá? Isso é bem relevante. Basicamente, você compra cartuchos, você adquire cartuchos, já contra, para os alvos específicos, tá? Então, esse cartucho, basicamente, ele é escaneado por um código de barras que já vem no cartucho, e todas as informações sobre esse cartucho já são mandadas para o sistema, para análise, tá? Então, a curva de calibração, a gente não precisa fazer uma curva padrão para os ensaios. Então, aquela curva padrão que a gente sempre faz a duplicata, no ELISA, aqui você não precisa fazer curva padrão nenhuma, porque a curva padrão já está vindo de fábrica, tá? Quando você escaneia, você tem a configuração do cartucho, então, todas as posições, tudo que vai ser analisado ali, já tem na informação do código de barras, e o lote do cartucho e data de produção. Então, assim, todas as informações que são pertinentes já são escaneadas no código de barras, tá? Você tem, basicamente, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, desculpa. Pronto. Você vai pipetar as amostras, então, são cinco minutos de bancada, se você for pensar, você vai simplesmente colocar a amostra, que pode ser de 2.5 a 25 microlitros, tá? Aqui está 25, mas pode ser até de 2.5, vai variar um pouquinho, dependendo da quantidade de amostra que você tem disponível, você consegue fazer o ajuste, tá? Mas o diluente, tem um poço para o wash buffer e um poço para o assay buffer, dois poços para o assay buffer, tá? Isso aqui é dando o exemplo de uma placa para 16 amostras para 4 analitos. Aí alguém pode te falar, puxa, mas esse equipamento, o cartucho, tem muito menos poço disponível que um ELISA. É verdade. Agora, se a gente pensar que um ELISA de 96 poços, você tem que tirar, vai, 16 para fazer a sua curva, vamos botar assim, você tem 80. Usualmente, a gente tem que correr, pelo menos em duplicado as nossas amostras para ter uma segurança, você tem 40 amostras específicas, né? Um ELISA corre um analito só. Aqui você está correndo 16 amostras para 4 alvos e um detalhe, o ELLA, ele vai fazer já, já vai fazer, mesmo que você coloque uma única amostra, ele já te dá o resultado em triplicado. Eu vou explicar para vocês como isso funciona, tá? Você vai inserir o cartucho no ELLA, tá? Então vai importar os nomes das amostras, do Excel, iniciar o ensaio, você pode dar uma voltinha aqui, 75, 90 minutos, depende do formato, do cartucho, você vem coletar os resultados já prontos, analisados, tá? Então, esse aqui é o hands-on dele, escanear o barcode, adicionar a amostra com o ash buffer e correr o cartucho, tá? Qual que é o sisteminha dele? Qual que é o o CAT dele, né? A diferença dele? Ele tem esse sisteminha de microfluídica para cada poço, tá? Então aqui tem só como exemplo, o cartucho de 16x4, 32x4, 72x1, no caso, um alvo, né? E esse aqui é o sisteminha, a carinha do sistema microfluídico dele, onde você tem a entrada da amostra, onde você vai ter a entrada do buffer, do floróforo, de cada um dos anticorpos, aqui é, no caso, um para quatro alvos, né? Então, você consegue ter dentro de cada uma dessas microtubulações, esses GNRs, que são o Glass Nanoreactor, são nanorreatores de vidro. E aí eles, se vocês estão vendo aqui, são três. É por isso que você consegue ter uma, de uma única amostra, ter uma triplicata, porque ele vai fazer em três regiões diferentes desse capilar, ele vai fazer três vezes a reação. cada nanorreator desse equivale a um pocinho de uma placa convencional, tá? Então, como eu havia falado, você consegue colocar de 2,5 a 25 microlitros, os ensaios podem ser multiplexos, e o sistema de leitura é por fluorescência, tá? Aqui, dando um detalhamento um pouco maior desse sisteminha, tá? Cadê o videozinho? A animaçãozinha. Deveria estar funcionando. Não, não funcionou, gente, infelizmente. Animação. Mas, enfim, qual que é o, eu vou falar pra vocês aqui, qual que é a sequência de eventos, né? As amostras, elas são colocadas através do sistema de canais microfluídicos, ele tem um sistema de válvulas que não permite que haja contaminação, tá? O sistema microfluídico dele não permite contaminação entre as amostras, então vai entrar a amostra, vai preencher cada um dos tubos, e aí depois vão entrar um a um cada um dos anticorpos, vai haver a reação, vai ter a fixa, a captura de anticorpos do analito alvo, depois vai ter a lavagem, vai entrar a lavar todos, depois a detecção do anticorpo através do fluoróforo, a marcação, a marcação, né? E depois o escaneamento de cada um dos GNRs após uma nova lavagem, cada um desses GNRs florescentes vão ser escaneados, então você consegue ter precisão de qualificação, saber se tem ou não, e quantificação, tá? Esse aqui é o GNR, o Glass Nano Reactor, tá? Ele tem um tamanho, um diâmetro de 65 microns, né? Micrômetros, o tubo. Esse aqui, para eu ter uma ideia, isso aqui é a luz do nanoreator, tá? Mas ele todo tem 125 e ele fica dentro desse canalzinho de microfluídica que tem 200 micrômetros, tá? E aí eles agem como o poço dos imunossais convencionais. E toda a reação acontece aqui dentro. Uma vez que vocês já pegaram alguma familiaridade com o sistema, ele é bem simples, ele tem uma arquitetura super legal, mas o funcionamento dele realmente é esse. O que que a Protein Simple desenvolveu para ela? Primeiro, eles desenvolveram um painel específico para a cytokine store, para as citocinas principais do cytokine store. Então, você já tem um painel próprio para fazer essa quantificação de L1 beta, L6, L8 e TNF alfa, uma plaquinha, tá? Para 16 amostras, então ele requer de 2,5 a 25 microlitros, nesse caso, tá? Você pode, dependendo da quantidade de amostras que você tem, você consegue utilizar ela de forma muito mais racional, né? Em 75 minutos você vai ter o resultado, tá? E já vai te dar um resultado em triplicato. Então, assim, com ele você pode medir os principais marcadores da inflamação, que são indicativos dessa resposta inflamatória patológica, tá? E em tempo hábil, esse é o ponto, tá? Tá? Outro painel que eles desenvolveram que é relacionado também com esse estudo é o painel de triagem de citocinas, que é de 32 por 8, tá? Então, ele permite permite análise de interferon gamma, IL-10, IL-2, IL-6, IL-1 beta, IL-12p70, IL-4 e o TNF alfa. Então, assim, na mesma amostra, se você precisar fazer uma análise um pouco mais profunda, não apenas dos marcadores específicos de cytokine storm, quiser ter uma análise um pouco mais profunda, ele te dá uma dosagem multiplex de 8 analitos, tá? E para 32 amostras de uma vez, tá? 75 minutos. A única diferença é que ele precisa, ele não faz em triplicadas, faz em duplicadas, tá? Então, basicamente, o que um sistema, ela, precisa para ser cotado, né, de fato? O equipamento, ela, basicamente, tá? O cartucho, a da sua escolha, com o analito álbum, um dos painéis, os tampões de lavagem de ensaio e os controles positivos para cada analito, né? Então, se você tem 8 analitos, você vai ter que ter um controle positivo para eles, tá? Mas, basicamente, é isso. O ELO, a Protein Simple, ainda também, está contribuindo nesse combate à COVID-19 de outra forma, tá? Eles estão disponibilizando o sistema ELO para quem for estudar ou dar auxílio diagnóstico sobre o SARS-CoV-2 ao COVID-19, está oferecendo um desconto especial no equipamento e um pacote especial que inclui o quê? O sistema ELO com laptop, tá? O software de um conjunto de ferramentas do CFR 21 parte 11, que é um uma regulamentação para que você poder usar aí, para ter confiabilidade na área industrial, tá? Garante uma garantia de 12 meses, aplicativo gratuito de treinamento e 5 cartuchos já para fazer o painel de citocinas de COVID-19, que é o do cytokine storm. Fazendo uma síntese do ELO, eu acho que ele é muito fácil de usar mesmo, ele é super sensível, ele tem uma, todos os analitos dele foram correlacionados, foram validados e comparados com os ELISAS quanticaine da RD, tá? Isso é importante. precisa de um volume de amostra muito pequeno, mesmo que você use 25 microlitros, que é o máximo, é no mínimo metade do que você usa em ELISA, eu já vi ELISA de 50 microlitros, de 100, esse aí é 25 microlitros. Ele tem um range de detecção bastante alto, pode ser multiplex e esse é um ponto bem interessante. Uma vez que você adquire o equipamento, que óbvio é um investimento inicial, o custo por amostra fica inferior ao de um ELISA convencional, após você ter feito esse investimento inicial no equipamento, obviamente, tá? Aqui com umas considerações finais, né? Os estudos realizados até o momento mostram realmente que o COVID é uma doença complexa e multifatorial, tá? Boa parte das comorbidades ou condições relevantes apresentam alteração nas condições imunológicas do paciente, isso sugere o quê? Que a gente deve realmente considerar o perfil imunológico, citocinas, imunofenotipagem como estratégias válidas de análise, tá? E que a evolução da doença é muito rápida e a capacidade de monitorar em tempo real esses marcadores informatórios fornece uma informação crucial para a tomada de decisões, tá? Basicamente, ah sim, tem uma coisa importante, tem novidades que estão por vir, isso ainda ainda não é muito, vamos dizer assim, estão em momento o processo de desenvolvimento um possível painel para fazer detecção também, tá? Então, a gente tem essa, não tem data ainda marcada, não tem nada específico, mas estão rumores de desenvolvimento para ela, então, painéis, cartuchos que permitem fazer detecção da presença das IgM e IgG para quem tem contaminação pelo SERS-CoV-2, então, não apenas vai ter uma função de decisão diagnóstica, né, análise clínica, mas também essa de conseguir identificar realmente a contaminação em um paciente qualquer que seja, tá? Eu agradeço pela atenção, peço desculpa pelo problema técnico, ninguém fez nenhuma pergunta durante o processo, a apresentação até agora, mas estamos abertos a responder perguntas, tá? Só mostrando aqui para vocês o que a Pensabio pode fazer por você, a gente tem como objetivo servir com inovação, conduzir soluções personalizadas que atendam as suas necessidades, a gente tem, oferece suporte técnico e científico, manutenção e serviço, cursos de capacitação, somos 16 pessoas dedicadas a isso, a área do suporte, oferecemos treinamentos teóricos e práticos e temos na nossa equipe cinco PHDs e dois mestres, então nós temos muita segurança, muito orgulho de saber que a gente pode oferecer um suporte de alta qualidade, tá? bom, a Pensabio oferece, a gente tem uma ampla gama de marcas que nós representamos, tá? Então, tanto na área de imunologia, quanto de biologia celular, biologia molecular, nano, biotecnologia, célula, culto de células da TCC, enfim, a gente está aqui e oferecemos suporte para todas essas linhas que nós oferecemos, tá? Gostaria de chamar vocês para participarem dos próximos webinários ainda, então a Cristiane Oliveira, que é da nossa equipe de suporte, também vai, no dia nove, às duas da tarde, vai falar um pouquinho sobre analisar a transcriptoma de single cell, tá? Mantendo as informações da morfologia do seu tecido, isso é bem legal, eu vou falar no dia dez mais um pouquinho, dar algumas atualizações de protocolo para ELISA, ações práticas para reduzir erro e maximizar a eficiência, então é mais um um webinário relacionado a dicas, as sugestões de como tornar o seu ELISA mais eficiente, tá? Então, quem tiver interesse, por favor, venha estar aqui com a gente, né? aqui falando do webinar da Cris, tá? No dia nove, isso aqui são as referências que eu usei principalmente, o que não está aqui estava já no texto, e acho que é isso, gente, eu agradeço muito pela atenção, acho que a gente pode abrir para dúvidas, quem tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Ninguém? Tudo tranquilo? O ELISA é tão simples mesmo que não tem muita dúvida, né, gente? O sistema é bem simples, bem prático, né? O Simple OpaX não é brincadeira, né? É, gente, e também tem o seguinte, né, qualquer coisa, entrem em contato por e-mail, meu e-mail está aqui, liguem, a gente, tem o WhatsApp, o número, no meu e-mail, eu tenho, eu esqueci de colocar meu número aqui, desculpa, mas fique à vontade, estamos aqui à disposição, seja agora, seja em qualquer momento, tá? Bom, então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, não esqueçam de comparecer aos próximos webinários, e por hoje é só, que todos tenham uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Obrigado, gente. Obrigado.